Terrena, aliança do homem com a terra, apresenta Agro em Foco, com Bené Romano. Bom dia, hoje vou voltar àquele assunto da pisada de bola do Banco Bradesco, quando três digital influencers estimularam a diminuição do consumo de carne, colocando a criação de gado como vilã na geração de gases de efeito estufa. Como já falei aqui no Agro em Foco, o primeiro erro desse banco foi fazer uma abordagem midiática sem o devido conhecimento técnico e científico. Existem vários estudos a nível mundial que comprovam que a atividade agropecuária é muito menos poliante que a indústria tradicional e que os veículos que circulam pelas cidades emitindo o óxido de carbono, CO2. Outra pesquisa indica que toda a produção de CO2 do mundo, a agropecuária participa apenas com 0,83%. E o mais importante, que a produção em pecuária sempre sequestra o CO2, enquanto a produção de carros, cimentos e outros produtos industrializados não promovem esse sequestro de carbono. Trabalhos científicos da Embrapa apontam que pastagens bem manejadas promovem a ciclagem de nutrientes, a captação de carbono na atmosfera e também a redução dos processos erosivos e assoreamento de lagos, represas e riachos. Portanto, ao contrário do que muita gente na cidade acredita, precisamos demonstrar o quanto a pecuária pode ser aliada do meio ambiente, gerando carbono neutro ou até mesmo gerando excedentes de créditos de carbono. Em cinco décadas, priorizamos a conexão do homem com a terra e é com esse propósito que contribuímos para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Com o aprendizado em tudo o que vivemos, a coerência no hoje e o sonhar com um mundo melhor amanhã, conectamos passado, presente e futuro. Terrena Há 50 anos promovendo a aliança do homem com a terra.